Então vamos lá meus amores com essa receitinha maravilhosa aqui para o canal e para vocês né Então aqui gente ó, nesse meu bol eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa bem cheinha de fermento seco biológico e uma xícara de água morna e agora vamos misturar isso aqui tudo muito bem Agora eu vou colocar aqui ó, um ovo inteiro e também 4 colheres de sopa de óleo Agora eu vou colocar aqui ó, uma colherzinha de café de sal Prontinho, agora os ingredientes todos misturados e a gente vem agora com 3 xícaras de farinha de trigo Esse pãozinho aqui ó, é rapidinho para você estar fazendo com aquele cafezinho da tarde né E aqui ó, esse pãozinho já vai servir para o meu cafezinho da tarde também Vou coar aquele cafezinho né, e fica maravilhoso gente, esse pão É um pão inteiro já sabe, você já pega, já faz uma vez e assa Fica top, é um pão fofinho, maravilhoso para você estar fazendo sem muitos ingredientes tá bom Ó, agora eu vou adicionar as segundas xícaras, aqui eu vou colocar 3 xícaras tá gente Ó, adicionei as 2 xícaras aqui E agora vamos misturar tudo muito bem, esta massa aqui gente, ela é para ficar um pouquinho pegajosa tá Nas mãos Então se você é novo aqui no canal, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma receitinha aqui tá bom E se você fizer, eu vou deixar aí o meu link do Instagram aí, é só você clicar e mandar sua fotinha tá bom Agora vamos sovar aqui bem rapidinho este pão E eu vou sovar gente, aqui já nesse bão mesmo, com as mãos tá Prontinho gente, aqui ó É uma massa bem pegajosinha tá, então agora eu vou deixar ela ficar aqui descansar aqui nesse bolo por 40 minutos tá bom Vou cobrir ela, 40 minutinhos eu volto com vocês Voltamos aqui meus amores ó, já ficou por 40 minutos Um pouquinho até mais, ó, ele dobrou de tamanho tá vendo E agora a gente vai né, tirar esse ar aqui dessa massa E ela fica bem pegajosinha tá vendo, é isso mesmo Eu vou colocar a massa um pouquinho na farinha E a gente vem ó, com as pontinhas dos dedos, você vem mexendo assim ó Que ela já ó, tá vendo, sai todo o ar Fica assim mesmo, viu gente Aí você coloca a farinha aí ó E vamos passar pra cá E agora aqui, você passa a farinha aqui gente ó Tá, pra não ficar pegando muito tá, na sua mão Ó E agora a gente vai abrir e passar ela um rolo aqui e vamos enrolar Ó Enrolar ela, passar o rolo Se tiver pegando, você passa a farinha, tá É bem rapidinho Essa receita aqui, esse pão fica maravilhoso e enorme gente Um pão econômico pra vocês E agora com ele bem aberto ó Eu venho aqui Enrolando Tá dando pra ver aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Tá vendo E a massa fica super gente, super levinha Você vai adorar fazer Então ó, já vai deixando aquele joinha aqui pra essa receita, tá bom E fazendo aí, viu gente Aí, essa aqui você dá uma apertadinha aqui ó Pra não abrir a sua massinha aqui embaixo Tá Olha só que fica tão fofinho gente Que fica até sem jeito de pegar Tá vendo Ó E agora eu untei uma forma Aqui ó, tá vendo Com margarina Ou manteiga e farinha, tá Aquela partinha de baixo a gente vai pôr aqui Ó Ajeita bem aí, tá Que vai ficar um pão grandão Vou pôr uma ajeitadinha aqui ó Pra ele na hora que ele crescer Ele ficar bem bonitinho Tá vendo aqui? Não reparem que é bagunça aqui ó Do ladinho que é farinha, tá gente? Agora eu vou deixar descansar Novamente aqui por 40 minutinhos Tá Com um saquinho plástico Ó E é bem rapidinho gente Essa receita Desse pão aqui econômico E fofíssimo Vou colocar aqui ó Um plástico pra ele crescer bem mais rapidinho E uma toalhinha aqui ó Um guardanapinho, tá bom? 40 minutinhos E eu volto com vocês, tá? Então até já Voltamos aqui gente ó Aqui o nosso pãozinho já dobrou de tamanho Ó Foi bem rapidinho, tá vendo? E agora vou pincelar aqui ó Uma gema com um pouquinho de leite geladinho Tá bom? Olha só gente Já liguei meu forno Está a 180 graus, tá? Então vou pincelar aqui ó A gema E levar essa delícia pra assar Prontinho meus amores Agora vou levar pra assar 35 a 30 minutos Fica de olho aí no seu forno, tá bom? Então já já eu volto Voltamos aqui meus amores Olha só Já ficou pronto Olha que grandão que ele fica Um pãozão maravilhoso Pra você fazer aí ó E já com aquele cafezinho Ficou aqui ó Por 35 minutos no meu forno Olha só gente Olha só que grande E aí, gostaram? Então ó Já vai deixando aquele joinha Pra essa receita E fazem aí Vou deixar ele dar uma esfriadinha gente E logo eu volto aqui ó Cortando Experimentando essa delícia Então até já Então é isso meus amores Olha só que lindo que fica este pão Fica enorme E muito fofinho Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Experimentando essa delícia Um grande beijo E até o próximo vídeo Aguardo vocês hein Até já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto